Bom dia, bom dia, bom dia. Doutora Jéssica. Mais um dia de consulta, ela chegou no seu trabalho cedo. Nossa, meu Deus, é tanta consulta, tanta gente pra consultar. Isso é doido. É, vamos ser o primeiro aqui, o... É, ela está feliz. Eu gosto, tem que ter um ataque no seu sonho. Eu ia ser o vibe. Eu ia ser doido. Eu ia ser doido. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Eu ia ser doido nesse momento. Eu estou sentindo mais dores no seio. Mais dores no meio. Eu estou sentindo mais dores no meio. Eu estou realmente assinando com a minha falta. Você chamava como uma coma. Olha, o Ilson, o seu rádio, ele é raro. Ele tem, aliás, adorou um suco, ele disse, adorou um suco nessa coisa, ele dizendo coisas na cabeça, mas aí eu vou precisar de dar um remédio para você, muito bom, que é de pó cenário, adorou a cabeça, 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 adorou a cabeça. Agora, já se formou, ela trabalha pouco, ela trabalha pouco, ela se formou. Essa é a médica.